Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo no dia que a Amora vai fazer a terceira vacina dela. Ela já tá aqui dentro do carro, vou mostrar pra vocês. Olha gente, a carinha de quem tá indo tomar uma vacina. Amora, onde você vai? Gente, olha como que ela tá linda, que a Raíssa arrumou ela, olha o vestidinho dela, mostra a Raíssa, coloca ela em pézinha. Olha, tá linda, que vestidinho, fofo. Não aguento que em pé. Né, Manu? Uhum. Ela vai tomar a vacina? Vai. É, e é a terceira vacina dela, né? Ó, aquele dia a minha mãe não foi, aí a Raíssa foi, e eu também fui, a Amora foi, e eu só não fui. Isso, aquele dia que ela foi tomar outra vacina, a mamãe não foi, mas hoje a mamãe vai pra gente fazer um vídeo dela tomando a vacina. Mãe, por que você não foi aquele dia? Ah, porque não deu pra mamãe ir. É muito importante dar as vacinas direitinho pros animais, principalmente pros cachorrinhos. A gente tem tido muito cuidado com a Amora, que ela tá completando 90 dias, e ela não pode encontrar com outros cachorrinhos, nem com outras pessoas que têm cachorro, porque eles são muito sensíveis, enquanto eles não tomam as vacinas corretas. E eles podem até morrer. Então, a gente tá tomando esse cuidado, tá dando a vacina direitinho pra ela, né, Manu? Gente, aí, é... Depois, a minha cachorra morre, depois os cachorros brigam, depois dá sangue. É, tem que cuidar bem direitinho pra isso não acontecer, né? É. Gente, nós voltamos aqui naquela loja, que nós fizemos as comprinhas, as roupinhas pra Amora, e aqui também tem veterinária, e cuida muito bem dos cachorrinhos. Eu olho pra vocês verem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui, Manu? Olha pra pessoal. Olha, Manu, que linda Tem mais cachorrinho aí Olha que fofinha Essa daqui, olha Olha que linda, ela tá tremendo Essa aqui em cima, Manu, olha Olha pra cima Que fofinha O que nós íamos fazer aqui com a Mora Hoje? A Mora vai tomar vacina Vai tomar vacina, né Hoje? Que grafinha Olha lá, que tanto de cachorro Fofinho que tem, olha Tá cuidando do pelo dela, Manu Tá tirando Tá cortando o cabelinho dela Olha, que fofinha Eu quero que corte o da minha também É? Muito obrigada, tá? Obrigada Olha, olha só Raíssa, é essa aqui que você dá a vacina? Deixa eu pegar a carteirinha dessa você Pra ver como é que tá Olha só que fofinha a roupinha dela Amora vai tomar vacina, né Amora? Pra ficar forte, saudável, né Amora? E aí, Amora? Eu tô de mal Não quero uma vacina Não tá querendo Não tô, filho Vai dar sozinho Vai ser que ela não tá querendo não, gente Vai ser que ela não tá querendo não, gente Vai ser assim, né Amora? É a florzinha Como é que tá, Amora, gente? Tá? Ó, depois lembrar, né Sempre escovar o dentinho Depois de trocar, tá? Depois de trocar os dentes, tá bom? Você vai treinando escovar Pra ela acostumar Aí, viu, Manu? Tem que lembrar de escovar o dentinho dela Escovar todo dia Escovar todo dia Escovar o seu, viu, Manu? É Pra não estragar o dentinho Pra ela ficar com a boquinha cheirosinha Sim, sabe? Pra com os dentes de tudo Eu também tenho um negócio desse Mas não é de verdade Quer ver? Não, não Quem vai dar o biscoito pra criança? Aí, ó Tá no jeito Eu vou Vai dar o biscoito pra criança? Vai dar o biscoito Depois eu me ajino a vasca E eu vou pegar Pode ir Vai, vai Vai dar o biscoito aí Vai dando aí Tá dando? Não Vai dando lá Vai dando o biscoito Vai dando o biscoito Vai dando o biscoito Tá dando o biscoito Não, nem vi Pode ser Ó, nem vi Pode deixar a mão do nao mesmo Ela nem percebeu nada Tá entertido com o biscoito Nem percebeu A agulhinha entrando no bumbum Né, Amora? Pode soltar ela um pouquinho? Tomou vacina Comeu biscoito Nossa, que roupinha Mais linda Manu, tira a mão Só tira a mão É o seguinte Gente, a Amora vacinou Ela comportou muito bem Ela nem chorou Ela ficou toda entertida Comendo biscoitinho É, Amora Agora a gente tem que vigiar ela Pessoal, pra ela não passar mal Que ela não pode vomitar Ela não pode dar diarreia A gente tem que vigiar ela Mas ela vai ficar bem, né, Amora? Você vai comportar direitinho Igual da outra vez, tá? Dá tchau pro pessoal Tchau 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 Tchau